Música Olá galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim aqui pra fazer junto com vocês uma receita de gelado de abacaxi. Me passaram a receita, vamos testar junto com vocês, tá? Então bora lá pra cozinha. Precisa de um abacaxi em cubos, 800 ml de água, meia xícara de açúcar, um pacote de gelatina de abacaxi e um saquinho de suco de abacaxi, duas caixas de creme de leite e uma de leite condensado. Irá levar ao fogo o abacaxi, a água e o açúcar por 10 minutos. Tá fervendo, agora você desliga o fogo e coloca os outros ingredientes e mexa bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já está dentro da vasilha. Agora eu vou colocar na geladeira, esperar esfriar e firmar um pouco e depois é só degustar. Gente, se vocês gostaram, deixem o like, não esqueçam de se inscrever e compartilhem com os amigos. Beijinhos e até a próxima. Eu deixei no congelador pra poder ter essa consistência mais dura que nem de sorvete. Se deixar na geladeira, ela fica bem mole, fica líquida na verdade. Mas se quiser colocar dois pacotinhos de gelatina ao invés de uma só, tá? Fica a dica aí, meninas.